Música Guaxupé continua livre da febre amarela conforme afirmou a responsável pela vigilância epidemiológica do sistema público de saúde, Andréa Coelho. Segundo ela, a população está sendo imunizada devidamente, haja vista que a distribuição de vacinas ocorre normalmente, tanto na zona rural quanto na urbana. Entretanto, é preciso manter as atenções a fim de evitar que a doença chegue ao município, haja vista que pessoas já contraíram a molecha em locais próximos, como São João da Boa Vista no interior de São Paulo e Poços de Caldas no sul de Minas Gerais. Agora está estabilizada, a gente não tem falta mais da vacina, acabou, a gente já manda buscar mais, então todas as unidades de saúde que tem sala de vacina estão funcionando todos os dias, de segunda a sexta, no período da manhã e da tarde. E no final de semana também a saúde da criança também está funcionando, tanto para adultos quanto para crianças também, sábado e domingo na saúde da criança. Entre a comunidade, o clima de tensão iniciado há algumas semanas já foi superado com a vacinação. É importante para a saúde dele, né? Hoje em dia já tem várias doenças por aí que não tem vacina e então as que tem vacina a gente tem que trazer para livrar eles aí um pouco do mal. A saúde é primordial na vida do ser humano, né? Como recurso e a questão da vacinação é da prevenção mesmo, para estar assim, prevenindo de ter criança doente, de ter nossos familiares doentes, para ter a prevenção para não transmitir para o próximo a doença que a gente às vezes pode pegar, no caso da febre amarela. A população está atenta, né? Nós fizemos toda uma campanha, já encerramos a zona rural, os dois PSFs trabalharam juntos, né? Junto com a vigilância epidemiológica. Nós fizemos uma cobertura de toda a zona rural, tanto o PSF do Taboão quanto do Arueira, né? E vacinamos toda a população. Aqueles que não receberam a vacina, lógico, né? Com aquele cuidado de ver a carteirinha, né? E fizemos uma orientação com relação também à mortalidade de macacos na zona rural, né? Se a pessoa localizar, ver um macaco morto, acionar a vigilância que a gente vai lá e recolhe o macaco. E o pessoal da cidade também está contribuindo com a gente, porque essa semana eu tive uma notificação de um macaco morto, né? Que encontraram na rua, me ligaram duas vezes, e duas pessoas diferentes, quer dizer, então, uma viu, me ligou, a outra viu, também me ligou, né? E aí, na mesma hora, a vigilância foi lá, já foi atrás do macaco e, graças a Deus, né? O macaco foi vítima de atropelamento, então, ele não estava doente, nada. Então, a gente já descarta esse caso. Com imagens e entrevistas de Wade Carneiro, Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé.